Olá, impulsionados pela novena em preparação à festa da padroeira do Brasil, nossa mãe aparecida, nosso diálogos de hoje incorporou dois temas da novena em um só. Somos convidados a refletirmos hoje sobre a construção de uma sociedade que viva os princípios da justiça e da paz numa amizade social. Ora, no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 14, dos versículos 22 até o 33, Jesus chama seus discípulos para irem com a barca para a outra margem do lago da Galileia. É preciso ir para outras terras, já aqui na outra margem o território era dos pagãos. Nesse território havia muita gente a ser evangelizada e o grupo missionário de Jesus parte então em missão. Missão de implantar o reino de Deus, missão de levar a semente do mundo novo, querido e sonhado por Deus. Mundo da paz, da justiça, da fraternidade, do verdadeiro amor, a construção da amizade social. E para que a missão possa dar frutos, Jesus mostra o elemento mais importante. Ele passa a noite em oração, sintonizado com o Pai do Céu. A missão só tem frutos se for feita em estrita harmonia e consonância com o Senhor. Jesus faz uma profunda experiência com o Pai do Céu e ao fazer essa experiência mostra-nos a possibilidade de também nós a fazermos. Basta querer. O barco está no meio do lago, um pouco longe da margem. Há ventos contrários. Ventos contrários são as dificuldades que se apresentam a quem se propõe e aceita o compromisso do anúncio do reino. O barco é frágil, tudo balança com o vento. A noite dificulta a visão. Insegurança. E os discípulos de Jesus ficam então com medo. Ao se colocar a serviço do reino, geralmente logo aparecem as dificuldades que geram essas inseguranças. Insegurança que muitas vezes cria a vontade de desistir do projeto. O medo cria a barreira para a continuação da missão. Jesus, em estrita harmonia com o Pai do Céu, possui a coragem necessária e espanta qualquer tipo de medo. Jesus sai do barco e caminha em direção aos discípulos. Jesus vai ao encontro do seguidor. Jesus vai ao encontro para transmitir coragem. Coragem necessária e espantar o medo. Jesus vem em direção dos discípulos como a figura de um Pai, com a vida de sua família. Jesus parte em direção dos seus entes queridos. Jesus sempre vai em direção das pessoas que necessitam. E hoje somos todos nós necessitados de construirmos uma sociedade humana de justiça e paz, numa verdadeira amizade social. Hoje, encontramos e percebemos muitas polarizações e muita gente preocupada consigo mesma, rodando sempre ao redor de seu umbigo, esquecendo que o valor maior que uma sociedade precisa ter é viver os critérios da justiça e da paz para que haja uma amizade social e nunca uma guerra entre irmãos e irmãs. A construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e de paz requer uma prova de amor. E prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há do que fazer-se servidor dos outros. O pai, o operário, o funcionário, o ministro na comunidade, o sacerdote. Extrema prova de amor, dar a vida. A mãe que gera e dá a luz, amamenta, educa, expõe até a própria vida pelo filho. Prova de amor, colocar-se no mesmo nível dos outros. Prova de amor, renunciar a posições e privilégios, fazer os outros felizes. Prova de amor, acreditar nos outros, não julgar, aceitar o outro como é. Prova de amor, praticar a justiça sem receber nada em troca, alegrar-se com o bem, buscar a união, mesmo contra toda a esperança. Acreditar em Cristo e no seu Espírito, presentes na comunidade, construindo o reino de Deus, apesar de toda a maldade que nos cerca. A nossa tarefa de cristãos e missionários é essa. Que tenhamos prova de amor. Vamos dar essa prova de amor. Tchau!